É isso aí pessoal, equipe M.A.C. aqui ó, vamos tre... Ah, o cara... Aê, voltou. Vamos ver, vai ficar né? Vamos, demorou. Ué, aí partiu. Ô, 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 não, não, não. Sai da nossa equipe aí Tiago, o cara da nossa equipe aí. Sai, 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 sai. Ih, sai fora mané, é os M.A.C. mané. O cara cismou com a gente e sai daqui velho. Ih. Caraca Aí, Mike e Thiago Sossega, Thiago Sossega, Thiago, deixa que eu mudo Aí, aí Ô, sai da nossa equipe Não, velho Que parolamento é esse? Vem vermelho, vem vermelho, Thiago, rápido Aí Vai, Puyo, lá pra cima Vai, Puyo, junto com aquele otário lá em cima O cara não se decide, brother Isso, tô Pô, para, velho Poxa, o cara tá maluco O cara tá maluco, tu que tá mexendo, Thiago Não Ô, sai da nossa equipe, velho Não Tá maluco Os caras são Sai da nossa equipe, viado Ah, mano Esse cara tá Cozadinha, mano Filha da mãe, né Ele quer ficar no nosso grupo, mano Sai fora, rapá Pô, esses caras tão alongando o vídeo, velho É isso, aí Porra, mano Já quer sair, ô, trouxa Ah, não Esses caras Um contra um Estão maluco eles, né Esses caras não sabem que você quer equipe, não, velho Sério Tá vendo o dano ali, ó A partir da morte Com a equipe O que é isso, meu irmão Aí Porra, velho A gente fica só um maluco, mano Vai, meu irmão Vai, pai, ô Pra equipe do cara, pai, ô Vai, pai, ô Isso No Vai vocês três contra nós dois, mano Então, pra ficar bonito Aí Não Esses caras são atrapalhados, hein Caraca Vai, pai, ô Pai, ô Cura Porra, os caras vêm de mudar, mano Esse cara tá se garantindo sozinho mesmo Sério Será que ele não reparou a coroa ali, mano No meu boneco, não Significa que a gente não perdeu, né Isso Aí sim Aí eu vou Vai, aperta aí, ô Dez Vai, Puiu Pro outro lado Não Não expulsa não Deixa esse otário aí Quem tá expulsando ele, mano É igual Não é pra expulsar não, mano Vambora Vamos entrar com ele também Pô, tá maluco Deixa o cara aí, mano Vai expulsar só porque o cara é nível dez Deixa ele comigo Tem um general e o boss aqui na parada, mano Partiu aí Agora é pra valer, mano Não tem escapatória X Micael Assiste esse vídeo e aprende, mano Vem, Tiago Vem, vem De habilidade 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 Vem, vem, vem Pega esse fuzil que é meu Vai Aí, pega o uso Pega o uso Nossa, o que que tá acontecendo, Tiago? Peguei o fuzil Tem hack, viu? Tem hack, viu? Ih, tem hack Ah, velho Ah, velho Pelo amor de Deus É um lixo Igual o Micael Olha lá Só sabe jogar com hack, mané Ah, lixão Vou sugerir nada, meu irmão Eu quero tiro, porrada e bomba É hack o cara, mano Agora quem? Quem é o hack da parada aí? Esse, esse é a questão É um lixo aí que não sabe jogar Lixo, é um lixo Aqui, Tiago Vem, vem, vem Vem, Tiago Vem, Tiago Tu tá distante aí, cara Pega as armas Não, cara Cola aqui A gente vai junto, velho Tá esse Tá esse hack Pra sair na bala, mano Tá maluco ele Pô, o cara explodiu a gente De como, velho Aqui, um carro Aqui, ó Tem uso, Tiago? Tenho Então vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tô só a fuzil que estou Então vem, vem, vem Vem, vem Falei tu, Tiago Tô achando só Falei não Tá aqui Tá com o fuzil já Tô Pessoal, vocês não deixem de acompanhar nosso vídeo aí, pessoal Que a gente esculachou aí, ó Os noobs aí E tem eu pegando o mestre dos noobs também Que é o Mikael Porque ele falou que é o melhor que Pô, é o melhor do grupo dele Pelo amor de Deus, mano Quando ele fala isso Ele envergonha o grupo dele, mano Eu escuto, eu escuto Tu escutou ele falando isso? Pelo amor de Deus Eu escutei Ele falou que era o melhor do grupo dele, pô Se ele é o melhor Eu sei Rapaziada Deve estar com raiva dele, né Porque ele falar que é o melhor O cara que tem um nível 7 mil no GTA V 7 mil no GTA V Perder pra um cara de nível 61 Que é o Murilo Pô, mano 4 por cima do Murilo E o cara quebrou os 4, mano Aí expulsaram o cara do grupo Que isso? Só porque o cara esculachou Se o cara ganhou eles 4 Eles tinham que tentar Treinar e ver qual é a tática Vai lá, pega aquele fuso lá Pega que eu te defendo Vai Vai lá Helicóptero Helicóptero na área Helicóptero na área Azul Puiu, Puiu Cuidado, Thiago Eita Nossa Valeu, Puiu Tem que bater palma pro moleque, mané Tem que bater palma pra ele, Thiago Não adianta Pô Foi da inteligência, hein Foi rápido, mané Eu só escutei o barulho, mané Só que ele quebrou o milicóptero Agora ele tá no chão Vou pegar ele agora Tá no chão, tá no chão, tá no chão, no chão Só que no chão Eu vou expulsar ele na bala, mané Pega um carro aí, Thiago Pega um carro Rápido Pega um carro, Thiago Tá no chão Ah, ele vai se arrepender Ter me matado, mané Ele vai se arrepender Na boa Tá no chão Pegou um carro Não tem carro aqui não Tô passando não Apareceu logo agora Vai, vai, vai Vai atrás do Puiu logo Vai atrás do Puiu Acho que ele pega o helicóptero Onde é que ele arruma o helicóptero aqui? Ah, tá Desse onde ele arrumou já Que isso, cara Pegou mais uma Ah, viado Ah, lixão Vai ficar fugindo agora Thiago, me segue Me segue, me segue Abordagem número 5 Abordagem número 5 Abordagem número 5 Tá voltando Tá voltando Tá com que carro? Pô, mesmo carro ruim Que eu tava Ah, mané Mesma coisa Mesmo lixo Ó, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Deixa eu dar um Perdido nele aqui Calma aí, velho Calma aí, velho Tu me deixou no chão Aqui, velho Poxa Pode ver com ele Que eu tinha que ter um primo Tá um sniper aqui agora, tio É Quebrou meu primo De cima do helicóptero Aí, o cara Aí, o cara Ah, velho Mata, 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 mata É na minha frente, Thiago Frente, Thiago Pô, tu atrapalhou minha mira, mané Tá voltando Tá voltando É o Michael, mané Tá louco Pega dois Pega dois aí Pega dois Aqui, aqui, aqui Tá louco, mané É o MDSM, mané Tô maluco Bora, Thiago Bora Meu carro Bora, aqui, aqui, aqui Vem, vem, vem Porra, quero um carro Quero um carro Toma pé, mané O cara tá aqui em cima O cara tá aqui em cima Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar rapidinho Ele tá tentando sair do jogo ele Que ele tá parado Sobe aqui, sobe aqui O cara salda a partida O hacker salda a partida Deve ter travado, né Olha o cara lá, vamos pegar ele Tá de uso Tô Tô Mas eu não Tô pegando muito helicóptero, Thiago É, né Também É verdade mesmo, né, cara Pô, ele tá achando muito helicóptero Do lado ele vai pra helicóptero, mano Vem cá, vem cá Chega aí, chega aí Vem, 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 Tiago Sai daí Cuidado, Thiago Filha da mãe, mano Desce daí, ô lixo Te acertou, né, Thiago Foi Filha da mãe Cola aqui, cola aqui Cola comigo Tem que ficar esperto, mano Ele é bom no helicóptero, hein Ele é que é bom no helicóptero, né, cara Quer dizer, no chão é uma moça No alto é uma águia Morreu, morreu Morreu nada Matou Fica esperto aí Tá voltando pra cá Entra no carro, entra no carro Entra no carro Que isso? Tu tacou a granada ali, Thiago? Não Pô, o helicóptero não tem míssil Como é que o cara tirou aquela parada ali? Esse puio aí é o hacker Esse puio é o hacker mesmo, né Que isso? Ai, o Mike Rowe aí tá online, ó Forte abraço aí pro Mike Rowe Valeu, Mike Rowe Equipe Mac aí Aqui que o cara aqui, ó Aqui, vamos pegar o cara que tá no chão Tá de polícia, Thiago O cara entrou aqui no clube, ó Nossa, velho Vai, lixo Nossa, o cara tá abrindo fogo contra a gente Olha o cara na frente, esquece Esquece, vai no play Vai no play, vai no play Saiu da partida, mano Tá tranquilo Vamos enfrentar esse hacker aqui, então Equipe Mac, mano Ah, lixão Olha os Mac, mano Você tá maluco O cara tá pilotando muito esse bagulho, mano Ah, neném Você tá louco, mano Sabe como é que a gente vai derrubar ele? É só ir pra uma parte que o helicópio não tem acesso Né? É verdade Eu estou no prédio agora, ele parou ele com o outro lado Eu estou no prédio Pegue ele aqui, minha Oi Carro, entra no carro, entra no carro Coé, Thiago Porra Pô, foi mal Tu acelerou o carro, me deixou na pista Caiu do helicóptero, mano Pega ele Caiu do helicóptero, mano Pô, tu acelerou o carro, me deixou sozinho, mano Pô, foi mal ele É o hacker Pra mim, bugou que tinha um carro dentro do carro, mano Isso é mentira Fez o quê? Pra mim, bugou que tinha um carro dentro do carro já Por isso que eu acelerei Não, velho Quando for assim, tu comunica, mano Quando eu falar Partiu, partiu, mano Pegar o carro aqui Pegar o carro aqui Filha da mãe Te matou como que ele te matou? De... De um... Pô, cara, tá com a máscara de macaco, mano Tá com a máscara de macaco Máscara de macaco? Como assim? Que nem que não diga assim Sério? Ah, vou matar ele lá Porra, barulho de bomba Vai, lixo Corre do mac, mano É o boss Boa, mano O cara estragou Morreu sozinho Bora, tchau Bora, junta aí Junta aí Junta aí Nossa Caraca Eu dei um pulão Eu dei um pulão E segurei no muro Tu acredita? Sério? Quero tu, tchau Quero tu, tchau Calma aí Deixa eu pegar esse colete aí Deixa que eu pego esse colete aqui Próximo é teu Ele tá com o hack aí, ele, mané Pô Vem, 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 vem Vambora Ele tá ali, ó Ali não tem helicóptero não Se ele aparecer de helicóptero ali, mané Tá dropando helicóptero Saiu Mais um lixo Expulsado pelos mac, mané Olha lá Nem hack Consegue com a gente, mané Tá maluco Eu quero você aqui, Micael Pode instalar o mod menu do GTA 4 E entrar aqui comigo Que eu vou te expulsar na bala, velho Entendeu? Pode vir, lixo Pode vir Eu quero você aqui Tu quer ele, mano, Thiago? Eu quero aqui Que aqui é a casa pra viver Aqui é que a gente sabe Quem é bom e quem não é GTA 5, não É aqui É isso aí, pessoal Quem quiser ver Eu quebrando o x, Micael Deixa nos comentários Valeu Fui Tá maluco Tá maluco Obrigado.